acidente de trânsito sendo atendido nesse momento pelo corpo de bombeiros, polícia rodoviária federal, os bombeiros estão desencarcerando uma vítima dentro de um veículo Fiat Strada. Segundo informações, motorista, o ocupante em óbito no local do acidente. Enquanto que os demais envolvidos foram conduzidos por bombeiros, SAMU também, a unidade hospitalar.